Vem cá com a mamãe, filho Vem, meu querido Aqui, aqui Onde é que tu vai? Vem, amor Vem cá com a sua mãe Vem, vem, vem Vai Que show Que show Vem, amor, vem Eu vou passar Eu vou passar Onde é que tu vai? Ai, que bonitinho Nossa, como ele anda Como ele anda Vem cá, dá um beijinho pra mamãe Tchau Só pra mostrar que eu tô correndo por tudo já É Eu tô correndo por tudo já Eu quero a minha mãe Tchau Tchau Dá tchau pra mamãe Tchau 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 Tchau